Olá pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Hoje, fazer mais um vídeo aqui para o canal, canal Dete Paraíso das Flores. Então, moro aqui na Bahia, Capim Grosso, na Bahia. Então pessoal, hoje eu quero estar mostrando aqui minhas lindezas, minhas orquídeas. Essa daqui foi uma que floresceu agora, recente, mas como está tendo ataque de tripse e também choveu, aí a floração já começa a ficar manchada. Tem uns três dias que eu botei ela aqui e ainda não gravei. Ela está nesse tronquinho, esse tronquinho é um tronquinho de siliguera e ela estava num vasinho pequeno, estava bem pezinho, eu tirei, aí coloquei nesse vaso grande aqui e acomodei aqui o tronco. Até o tronco a gente tem que ajeitar bem para ele ficar na posição que dê para a orquídea andar beirando o vaso. E depois que eu botei, rapidamente, olha aqui está com água, depois tem que tirar. Rapidamente ela já começou a andar para o substrato, olha. Está com três frentes novas, essa, esse broto novo, esse daqui e esse que está saindo as patinhas já, olha. Essa orquídea ela floresce bastante. Geralmente ela só coloca uma flor, nunca vou tomar de que uma não. Mas é uma flor grande, perfumada, linda, gente. Só não tenho a ideia dela. Não tenho a ideia dessa orquídea. Se alguém tiver dela aí, souber e quiser deixar aí nos comentários, eu agradeço, tá bem? Então, tem algumas folhas aqui manchadas porque aqui teve ataque de ferrugem. Mas as folhas dos brotos novos estão tudo limpinhas, olha. Essa daqui mesmo, essa, essa daqui, essa outra aqui, olha. Estou com minha amiga aqui, Edielsa, me ajudando, gente. Porque é complicado para mim mostrar a orquídea e mostrar e segurar o celular ao mesmo tempo, um braço só. Então, essa daqui é uma mariaga, olha, cartiléia mariaga. Ela está plantada aqui nesse vaso. Ela está com duas frentes. Uma frente para cá, ela floresceu tem poucos dias, olha. Cada broto novo dela, ela bota uma floração. Ela floresceu aqui, floresceu nesse outro broto aqui, olha. Ainda está aqui, ainda, verdinho ainda. E floresceu agora nesse. E esse outro aqui, com certeza, vai vir floração também, olha. Elas demoram de se desenvolver, essas orquídeas pintalgadas. Mas também, quando elas começam a entorcerar, fica linda. Então, olha a flor dela, gente, como é linda. Olha, tem várias dessas mariagas, tem vários tipos delas. Assim, pintalgadas, tem mais claras, mais escuras. Olha o cantripis andando aqui, olha. Olha pra isso, olha. Mas eu vou acabar com elas. Hoje eu já estou com o nome de um produto e vai acabar com elas tudo. Olha, então, está uma torceirinha boa. Amo essas orquídeas pintalgadas, gente. Aí, não tem muito tempo que eu fiz o replante dela, olha. Depois que a gente muda, bota no substrato novo, as orquídeas começam a andar com duas frentes. Uma pra lá, outra pra cá, já está chegando na beirada do vaso. Então, olha, linda, gente. A folhinha é bem durinha, ó. Isso é um sinal que elas duram, a floração delas. Mas, como está chovendo, né, aí, ó, está chovendo, elas não demoram. Agora, pessoal, eu quero mostrar aqui essa lindeza. E eu preciso fazer o replante dela. Não vou nem esperar terminar a floração. Essa daqui foi uma bem judiadinha, que eu comprei faz muito tempo. Ó, não marquei. Ela é uma labiata cárnea. Olha, pessoal. Catiléia, labiata, cárnea. Os matinhos, como sempre, ó, quando eu disse que não está cheio de novo. Mas aí eu vou deixar que eu já vou fazer o replante dela. Porque ela está aqui, ó. O arame do vaso está passado aqui entre as raízes. Esse broto novo que floresceu está aqui. Já em cima da beirada do vaso. Esse outro está pra cá. E esse broto novo saiu e está pendurado pra cá. E eu não gosto. Eu vou replantar ela ainda essa semana ainda. Agora, vamos ver a lindeza, gente. Olha que catiléia linda, gente. Eu nem sabia que eu tinha essa fofura aqui. Nem sabia. Mas olha que lindeza. Perfumada. O vegetal dela está um pouquinho feia. Porque ela foi muito judiada. Mas a floração supera tudo, né? E agora os brotos novos que for saindo. Como elas botam só um broto por ano. Aí não enche o vaso rápido. Mas eu vou fazer o replante dela. E com certeza ela vai ficar maravilhosa. Então, linda. Né, gente? O que é isso aqui? Caiu. Aqui quando chove, os caramujos já vêm tudo. Eu tenho que depois tornar, colocar o metarex nela. Pra pendurar elas de novo. Porque quando está chovendo, eu não gosto de deixar em cima da bancada, não. Olha que lindeza. Muito linda. Linda mesmo. Fofa. E agora, pessoal. Esse vídeo foi rapidinho. Vou terminar aqui com essa lindeza aqui, olha. Esse é um síndio. Chuva de prata. Eu mostrei ele no vídeo, mas não deu pra mostrar direitinho. Olha como tá lindo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixar aqui. Fofura. Ainda tem umas folhinhas abrindo. Olha, umas amarelinhas, as outras já clarinhas. Muito lindo, gente. Olha. Como a gente não ama uma coisa dessa. Bom, pessoal. Vocês querem ajudar esse canal? Inscreva. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? E uma boa noite pra todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Só dentro.